sua carreira ele luta sem o protetor de cabeça então você vê aí de corpo inteiro o sertão e a gente acredita que daqui pra frente vai pintar aí uma grande promessa do boxe brasileiro vamos torcer, que assim seja e começa a luta é o primeiro assalto, luta prevista só para 4 rounds é luta rapidinha, 4 rounds de 3 minutos por um descanso o sertão ficou invicto em toda a sua carreira amadora ganhou todos os títulos nacionais e regionais que disputou ganhou vários títulos internacionais já o Ronaldo Conceição, o baiano, é experiente já tem 5 lutas como profissional ele tem um empate, tem uma derrota e 3 vitórias o que pode pesar contra o sertão que está ali só na retaguarda partindo para cima na iniciativa o Ronaldo Conceição Lima olha como ele trabalha com a direita o sertão responde com a esquerda embaixo fez a esquiva, solta a esquerda de novo o sertão fica no vazio o segundo golpe ele sai das cordas, vem ali para o meio o parto fica ali girando em volta observando atentamente os dois lutadores até agora o Valdemir não reagiu repare que ele está só na retaguarda buscando sair do raio da ação trabalha com direto cruzado de direita o Ronaldo Conceição minando aí ao Valdemir Pereira o nosso sertão cruza a esquerda no vazio ele acertou a primeira direita mas tomou contra a golpe a direita funcionou cambaleou para lá e para cá o Ronaldo Conceição golpe justo contra a golpe do sertão que sensacional está até agora tonto o Ronaldo Conceição olha a sequência a direita em cima tenta se esquiva Conceição direto de direita sentiu Conceição o Valdemir tem pegada forte ele sempre decidiu colocar o que já mandou para a lona o ato deu ali sol escorregão enxugou as luvas do Ronaldo Conceição Lima ameaça com a direita dá com a esquerda está esperto o Ronaldo mas a pancada que vem é dura pega a esquerda na guarda mas sente ali o Ronaldo olha só a direita na ponta do queixo sentiu ficou sem guarda vai para a luva o sertão tem que ter sequência na luta amadora o ato pararia aí não para não no profissional ele tem que derrubar é o que ele está querendo vai buscando vai puçando vai para cima Ronaldo se encolhe tenta encurtar o raio de ação tenta apertar a distância olha só o Valdemir a esquerda pegou de novo a direita a sequência embaixo outra esquerda passa essa no vazio a direita fica na guarda trabalha outra vez com a esquerda ele não para é uma maquininha de bater o Valdemir cuidado com a guarda a direita do Ronaldo chegou a entrar chegou a pegar ali no rosto do Valdemir ele responde tenta cruzar sua esquerda fica nas cordas o Ronaldo está cansado está cansado o Ronaldo lutando em cima dos calcanhares já não tem mais jogo de pernas o baiano está todo dominado o Ronaldo Conceição mas tem que tomar cuidado enquanto o lutador está em pé ele tem braço ele tem pegada ele tem pancada um vacilo pode custar um nocaute olha só como entra com a direita o Ronaldo trabalha embaixo chegou a sentir o sertão mas o ganchinho de esquerda outra vez funcionou cruza a esquerda a direita a esquerda de novo direto de esquerda sentiu o Ronaldo outro ganchinho de esquerda tenta trabalhar embaixo foi esperto o Ronaldo se defendeu a sequência do Valdemir é fantástico e vai para a lona o Ronaldo Conceição está groga e está tonto muita pancada não tem mais luta não não tem mais luta não está no chão chega a 10 nocaute do quarto round é a estreia do sertão de um homem batalhador do moço que veio do sertão nordestino para conquistar o boxe aqui em São Paulo parabéns sertão no vestiário mesmo estava suando já estava suando e de lá do lado o adversário falou que ia me derrubar no primeiro round eu acho que não derruba não não adianta a pessoa falar de margem eu gosto de mostrar aqui em cima do ringue do ralô